Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer, bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer pra vocês mais um vídeo aqui no canal, beleza? Tô trazendo pra vocês o download aí da versão 0.14.0 aí, Builder 7, beleza? O download já tá pra vocês grátis na descrição aí, obviamente os créditos vai tá pra quem eu pegar aí, mas depois de algum tempo vou atualizar pro link do Paradoxo aí, porque ele atualiza aí, tem 3 links super fáceis pra você baixar com a caça Omega, Sand, Space e Mediafire, beleza? Então basicamente foi o vídeo mesmo, o seu diálogo vai tá na descrição pra vocês aí, lembrem que foram adicionadas novas skins aí, packs de skins que estavam ocultas na Builder 6 aí e na Builder 5 e agora já estão mais visíveis aí pra gente, então vai tá pra vocês lá na descrição, beleza? Então basicamente foi o vídeo mesmo, deixa o seu like e falou!